Bom dia, vou mostrar esse pé de yabiu roxo para vocês hoje. Já tinha feito um vídeo dele faz um tempo, mas eu resolvi fazer outro para quem é novo no canal. Este yabiu está em uma propriedade particular, em uma marmitex. Está com bastante fruta madura e bastante fruta verde. E tem bastante também fruta podre. O fruto não cai, ele amadurece e acaba estragando no pé. Este pé deve ter uns 7 metros mais ou menos de altura. Eu já fui lá buscar umas 3 vezes, eu acho, de quando eu descobri ele. Quando eu descobri a pessoa não sabia que era uma fruta comestível, é o que eu apresentei para ela. Estou aqui em casa, eu peguei alguns frutos. Aí ele aqui verde, ele aqui quase maduro em meio de vez e maduro. Está rachado assim porque caiu no chão, não consegui pegar antes de cair no chão. Então, rachou. Tinha muitos frutos podres já no pé. O caimito, ele é conhecido como o abiu roxo. Da mesma família do abiu. Tem uma variedade desse caimito que ele não fica roxo. Ele maduro, ele fica verde. Continua verde quando está maduro. Eu peguei um galho aqui, para mostrar para vocês o fruto, como é no galho e a floração. Aqui eu tenho algumas flores que não vingaram. Elas dão na base da folha. Tem a folha aqui, na base da folha, na parte de cima da folha, dão as flores. Esse galho que eu peguei está com um fruto verde. O fruto desenvolve bem. Deve ter umas 100 gramas. E dessa família de frutífera, este é o meu fruto preferido. O abiu roxo. Como é o nome mais conhecido. Que é o caimito. Lá fora ele é conhecido como... Deixa eu lembrar. É... Apple... Star Apple. Se eu não me engano, Apple Star. Não conheci. Maçã Estrela. Mas eu não sei por que é conhecido por esse nome. Maçã. Vou mostrar meu pé aqui. Ele está no vaso de 50 litros. É... Eu nunca vi... Alguém falar, mostrando o vídeo, De um abiu produzindo no vaso. Abiu roxo. Aí eu estou fazendo um teste. Ele desenvolveu bem. Ele está... Deixa eu ficar ao lado dele aqui, na escada. Ele deve estar com... Quase dois metros, mais ou menos, de altura. Essa folha é diferente do... Do que eu peguei. Deixa eu pegar a folha grande aqui. Essa do meu aqui parece que ele... É mais comprido, ó. A que eu peguei ele é mais gordinho. É... O abiu, ele pode ser... Assim, ovalado. Um pouco. Ele pode ser um pouco mais redondinho, assim, ovalado. Ou ele pode ser redondo mesmo. Ele vai ser bem redondo. É... Não tão ovalado assim. Tem o abiu amarelo. Tem alguns abiu amarelo, que ele é bem mais comprido. Do que esses daqui. Aí o... O abiu... É o verso... O abiu roxo. O verso das folhas tem esse... Dourado, acobreado. É bem bonito o verso. Em cima é verde. E... Embaixo... Meio dourado, assim. Aqui é uma região quente e a umidade é bem baixa. Comparando com outro lugar que eu já conheço. É meio... Lembra... É distrito federal. O clima... A umidade é bem... Agora... Nessa época agora, a umidade é bem baixa. Chega a... É... 20... Mais ou menos a umidade. E... Eu já vi... Esse que eu colhi aqui na cidade. É... O abiu roxo, o abiu amarelo produzindo. Então, eu acredito que ele gosta de clima mais... É... Quente. E umidade mais baixa. Não sei se em um lugar com a umidade mais alta, ele vai bem. Já em umidade mais baixa, ele vai bem. Aí eu vou... Vou cortar o fruto. Vou cortar o fruto. Esse aqui que não tá aberto. Pra vocês verem... Por que que... É estrela. Mas por que que é apple, eu não sei dizer. Cortei ele. Ele tem látex igual o... O... Abiu amarelo. Mas só que a quantidade de látex é bem menor. Por isso que eu prefiro ele que o... O outro. Aí ó. Por que que eu acredito que ele... Recebe esse nome de... Star. Por causa dessa estrela. Dentro... Parece que é uma estrela. É um desenho de uma estrela. Tem a lateral roxa e o centro branco. É... Mas por que maçã, eu não sei. Mas é o nome conhecido no exterior. Não é uma frutífera nativa nossa aqui. É introduzida no Brasil faz bastante tempo. É... Normalmente ela tem umas duas sementes mais ou menos. Aí eu vou parar, pegar uma colher pra mostrar pra vocês. Cortar. Aí ó. Come com uma colher assim ó. Você pega... Ó. Só de apertar dá pra ver o látex ó. O branquinho é látex aparecendo. Aí o lábio amarelo. Esse látex ele... Quando você coloca na boca. O lábio gruda. Já o roxo não. Por isso que eu prefiro o roxo. Olhando assim tem bastante. Mas não fica aquele... O lábio pegajoso. Colando o lábio assim. Igual o amarelo. E... Tá muito doce. Não vejo a hora do meu... Começar a produzir em vaso. Este... Pé que eu colhei esse fruto. Achei por acaso. Perto do meu serviço eu passei. Aí vi... Uma... Uma... Uma armitex. Olhei... Vi que parecia... Pareceu a mil roxo. Um dia eu fui lá. Eu tava de folga. Pra... Pra ver mesmo se era. Aí perguntei pro dono. Do estabelecimento lá. Aí falou que eu não sabia. Aí eu entrei lá no quintal. Olhei. E era... Era um abril roxo mesmo. Uma fruta que... Por acaso eu achei. Várias frutas... Várias frutas... Na cidade eu encontro por acaso. Andando na rua. Eu olho e... E acho. É isso daqui. Tem duas sementes. A outra coisa que eu lembrei. A semente do abril roxo. O fruto é maior. Só que a semente é menor. Já o abril amarelo. O fruto é menor. E a semente é maior. Se eu comparar. A semente do amarelo. Dá umas duas dessas. Ela é mais comprida. O formato é... É... Aparecido assim. Tem a parte escura. E essa parte mais clara também. Eu peguei esse galho aqui. Que eu vou tentar fazer uma... Umas estacas. Vou tirar um... Uns dois... Pedaços... De uns 25 centímetros. Vou colocar pra ver se eu consigo fazer estaca. E vou fazer um teste também. Escolher um galho ali. E... Tentar fazer um enxerto. Aí vamos ver. Pra ver se eu aproveito. Porque essa daqui eu acredito que seja... É... Por semente. E eu acredito que vai um... Bom tempo ainda pra começar... Começar a produzir. Aí vamos ver se eu consigo... Adiantar esse processo fazendo esse enxerto. Já falando. Não sou muito bom... Bom com enxerto. Então... A chance é menor ainda... Já de... De... Dar certo o enxerto. Dos enxertos que eu fiz... O que deu certo só foi... Da pitaia. Mas... Tava precisando em tirar já... Esse galho. Esses dois. Aí vou ver se eu faço nesse aqui. Que é um pouco mais... Mais grosso. Aí este é o vídeo de hoje. Mostrando, apresentando pra vocês. Que são novos no canal. Bem no comecinho do canal. Eu fiz um vídeo mostrando essa minha... Minha muda de... Abio roxo. Vou filmá-la de longe assim. Ó. Ela tá bem grande. Vou colocar um pedacinho do... Desse vídeo que eu fiz. O primeiro vídeo. É... Mostrando essa... Deixe abrir o roxo. Então, ó. Esse vídeo aí foi quando... Logo que eu comprei. Eu fiz esse vídeo. E tem muita gente nova no canal. Então, resolvi fazer de novo esse vídeo. Pra mostrar pra quem é novo no canal aí. Quem não conhece. O... Abio roxo. É o nome mais conhecido. Mas ele é... Conhecido lá fora como... É... É... Apple... Star. Ou Star Apple. E... Em alguns lugares também como... Caimito. Que é o nome... Seria o nome verdadeiro dele. Abio roxo foi um... Por causa do seu... Primo, o Abio. Aí colocaram esse como Abio roxo. Que eles parecem o fruto. Aí este é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.